Olha, mais de 120 dias sem água em casa e também impossibilitada de trabalhar por causa da falta de abastecimento. Olha, essa é a situação que uma moradora da Praia do Francês, em Marechal Deodoro, está enfrentando. Como os pedidos da cliente não são atendidos pela BRK, ela decidiu abrir queixas contra a empresa no Procon e também na Defensoria Pública. O William Stavares foi conferir de perto o drama dessa senhora que está pagando por um serviço que não recebe. Nós estamos na rua Curimã, no francês município de Marechal Deodoro e vamos conversar agora com a Aparecida. Ela está tendo problemas no que diz respeito à falta de água. Aparecida, o que está acontecendo aqui na sua residência? Infelizmente, a BRK, eu pedi desde o início do ano, desde o dia 7 do 1, um novo relógio para a minha casa, para que eu pudesse trabalhar e também puder fazer minhas coisas. Enfim, eu estou usando a água, dividindo com o vizinho. Por quê? Eles vieram e instalaram agora em 10 do 3. Eu pedi 7 do 1, mas 10 do 3 apenas que eles vieram instalar. Instalaram um relógio, possivelmente, tá? Numa encanação inativa, não tem sequer uma gota d'água na minha casa. Eu não posso trabalhar, está tudo aí, ó. Não tem como eu trabalhar porque não entra água. E eu já fui inúmeras vezes lá. Então, estão aqui todos os protocolos. Nada, nada, nada. Eles não me dão, eles só dizem, aguarde que a gente vai mandar aqui para a sua casa. Aguarde, eu ligo para a ouvidoria. Tem aqui, ó, tudo aqui é protocolo. E eles simplesmente me deixam, amanhã a gente vai lá, depois a gente resolve. Como depois a gente resolve, isso aqui, ó, custa 250 reais. Já passou para 500 e pouco. Fora disso, já me mandaram uma taxa. Aí, ó, pode ver. Não tem uma gota, não passou. Está zerado, zerado. Já chegou a conta, inclusive, de água. Eu não tenho água, mas já chegou a conta. O relógio, vou pagar sem uso também. O seu salão está parado. E eu também não trabalho, desde o início do ano. Eu terminei, fiz uma reforma na minha garagem para ver se eu podia trabalhar. Mas está aí, ó. Está tudo aí, ó. Inclusive, nem os produtos todos eu coloquei na prateleira, porque não tem como eu trabalhar, só fica pegando poeira. E eu não consigo. Como a gente sobrevive? Né? Nem isso eu posso. Então, assim, eu acho que é um descaso. É uma falta de respeito. Inclusive, água. Água é algo, é um item básico de necessidade. Não se pode deixar para amanhã. Você pode deixar de tomar água. Você pode deixar de trabalhar. Não pode. E eles estão me gerando todo esse prejuízo. Já fui ao Procon. Tenho uma audiência agora em maio. 14, 12 de maio. Tenho, já fui na defensoria pública também em julho. Para ver se eles fazem alguma coisa. Porque eles não resolvem. Infelizmente, eles não resolvem. E assim, eu faço um apelo a todos que também estão passando pelo mesmo caso que eu. A gente não pode deixar não, gente. Para lá. É o nosso dinheiro. É o nosso ó. O Estado, inclusive, sobrevive do que a gente trabalha. Do nosso ó. E além disso, ainda pagar por algo, direito do consumidor, pagar por algo que você não tem, não dá, né? Muito obrigado, Aparecida, por seu apelo. Aparecida está enfrentando esse transtorno. Descreveu toda a situação. A equipe da BRK esteve por aqui. Olha só. Fez a colocação do hidrômetro. Tem aqui a prova de que esse ponto foi quebrado. Aparecida até mostrou para a nossa equipe. É, inclusive, isso eu acho um absurdo. Outro absurdo, e isso sim, é um risco à vida. Você imagina, numa rua da UPA, essa luz ali do posto não estava funcionando. Você imagina de noite vendo pessoas, senhores, senhoras, crianças, vindo para a UPA. Olha o tamanho dessa cratera, porque isso não é um buraquinho. Você que pediu para fechar? Eu que paguei um pedreiro com areia, comprei areia, mandei tampar. Por quê? Eu digo, vou esperar até quando? Tem um mês isso aqui aberto. Eu mandei tampar esses dias, mas está cedendo. Por quê? Porque tem que tampar da forma correta. Eles tinham que vir com brita, tampar da forma correta. Até isso, eles não vieram. Muito obrigado, Aparecida, por seu apelo. Situação que acontece aqui na rua Curimano, francês, em Marechal, Deodoro. Tem casa do meu lado esquerdo, que tem água. Tem casa do meu lado direito também, que tem água. E no meio fica a casa da dona Aparecida, que não tem uma gota de água há um mês. E vamos aguardar a resposta que será dada pela BRK sobre essa situação. O hidrômetro bem bonitinho, mas nada de água. Está tudo zerado porque não está funcionando. E segundo a moradora, a conta continua chegando sem ter uma gota de água. De Marechal, Deodoro, William Chavales. É, não tem como não ficar revoltado, como foi o caso da moradora que nos chamou. A gente foi até o local para mostrar a situação. E assim, o problema aqui vem de quatro meses. Não é uma semana, duas. São quatro meses tentando uma solução e até agora nada foi resolvido. A nossa produção pediu uma posição para a BRK, mas até agora não teve nenhuma resposta. E é importante que a resposta venha porque não é para a gente, é para essa moradora que está, inclusive, deixando de trabalhar por conta da falta de água. E o mais curioso de tudo é que a conta está chegando na casa dela. Que água está sendo cobrada? Que serviço está sendo prestado? Quatro meses, desde o início do ano, ela está tentando organizar essa situação para ter água mais uma vez na sua casa. Você imagina o que é passar quatro meses sem água dentro da sua casa, dentro da sua residência. A dor de cabeça que é toda vez tentar ligar, tentar resolver, tentar com que uma equipe vá até o local e aí sim o fornecimento seja mais uma vez fornecido para a sua residência, seja resolvido, solucionado o problema. Imagina o desgaste que essa pessoa está passando, que essa moradora está passando lá em Marechal. É muito grande. Quatro meses. Ninguém merece passar por uma situação como essa, não. E tendo sua atividade profissional afetada diretamente por conta da falta d'água. O dia a dia, no dia a dia, a gente já precisa. Água é fundamental para todo mundo. E aí, você não conseguir nem, inclusive, dar sequência para a sua atividade profissional, sem conseguir trabalhar, aí é uma situação ainda pior. Então, a gente faz esse apelo mais uma vez, vamos cobrar uma posição da BRK, até agora não tivemos e vamos continuar acompanhando esse caso, porque nada justifica o problema não ter sido resolvido, já que temos quatro meses e que a moradora está tentando solucionar a situação por lá. Tchau.